Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 4 mil cópias, beleza? Galera, cria um canal no zap, galera, é só de notificação, galera, se você quiser entrar no canal, link na descrição do vídeo, comentário fixado Se vocês entra lá, galera, ativa a notificação do canal, pra você tá recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Galera, pra pegar esse chapéu aqui, é bem fácil, é uma missão bem fácil, galera É nesse mapa aqui, Tony Play, galera, esse mapa aqui é pesado pra algumas pessoas, beleza? Eu tô no PC aqui, então pra mim é de boa, beleza? Galera, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, galera, incentiva eu tô aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, você pode estar saindo aqui de a pé, aí vai de vocês, galera Se vocês quiserem ir de a pé, recomendo fazer o quê? Pegar a bicicleta, pega a bicicleta aqui, ó, aperto 1 e sai com a sua bike aí, ó Você vai sair fazendo o quê? Explorando aqui o mapa O que eu tenho que fazer, Japinha? Fácil? É só você ficar andando aqui pelo mapa, beleza? Vou mostrar aqui o que você tem que fazer, galera Deixa eu ir aqui no lugar, aqui que vocês vão ver, ó Aqui, pronto Aqui já dá pra mostrar pra vocês, ó Aqui, galera, o que você vai ter que fazer? Fácil! É um item bem fácil de pegar, galera Eu acho que não vai levar nem uns 10 minutos aí, ó Só pegar essas moedas, ó Só pegar as moedinhas aqui, ó É bem de boa mesmo, galera O item é fácil mesmo, ó Vai pegando Ó, beleza? É isso que você tem que fazer Conta as moedas É fácil Aqui Vai vir aqui, ó É só chegar aqui 100% galera Sem moeda Beleza? Facinho Mas na verdade, quando você pega aqui Eu tava reparando que eu peguei umas aqui Eu não peguei em 50 moedas, galera Tem umas que contam como duas Às vezes, olha lá, dois tokens, tá vendo? Então vai ser bem mais rápido do que nós imaginava aqui, ó Beleza? Bem fácil mesmo, galera, ó Ó, na manhinha aqui, ó Você já pega aqui, ó Beleza, galera? Itemzinho facinho mesmo, galera Até que fim, um item fácil desse mapa Porque só vem item difícil Aí coletou tudo aqui, galera Você vai clicar aqui E vai tá liberando aqui Pode ver que o meu já tá 60%, galera Porque quando você pega, conta por dois Eu vim aqui, ó Ó, eu tinha vindo aqui, ó Deixa eu ver se spawnou Tava cheio de moeda aqui em volta Daí eu peguei aqui, ó Só fiz essa volta aqui, ó Aí eu completei tudo isso aí Só rodei aqui, ó Galera Aqui, ó Eu vim aqui, ó Aqui já não spawna mais, né? Aí coletei aqui em volta E completou isso aqui tudo, ó Completou tudo isso aqui Beleza, pessoal? Então é isso Ó Quando você completar Vai tá liberando aqui o botão Aí você clica aqui e resgata Itemzinho fácil demais, galera E todos os links vão estar na descrição desse vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui Adiós E tchau E tchau E tchau